Olá, tudo bem? Espero que sim, né? Hoje eu fui fazer compras, né? Não sempre eu mostro as minhas compras aqui. Eu acho que eu mostrei uma vez e uma vez eu replantei umas novatas. Mas hoje eu gostaria de mostrar as minhas compras aqui. E no final eu vou mostrar a que eu ganhei, né? Que é o motivo desse vídeo, que é mostrar a plantinha que eu ganhei. Eu amei e eu aposto que vocês também vão gostar, né? E pra começar, essa aqui também eu ganhei hoje. Mas não é ela que eu quero mostrar, né? Eu vou mostrar as minhas plantinhas que eu comprei. Essa aqui é uma já deita. Eu tenho uma pequena, menor. Aqui, o que eu já fiz, né? Só que a minha tá muito pequenininha. Quando eu vi essa lá, eu não resisti. E comprei, né, pessoal? Olha que linda. Comprei essa aqui também, que eu me esqueci o nome dela agora. Muito lindinha também. Dessas, né? Olha, que lindas, né? Essas aqui eu já tenho, mas essas aqui são pra venda. Olha só. Parece uma palma variegata, né? Puxadinha aqui para o rosa. Eu comprei algumas que eu não sei identificar. Por exemplo, esta. Né? Tem várias aqui que eu não sei. E uma que elas estando pequena, né, pessoal? Aí fica difícil, né? Da gente fazer aí a identificação. E eu também não sei o nome de todas, né? Daqui é uma eônio. Não é ônio, não. Uma sempre viva. Aí, ó. Patinha de urso. Muito bonitinha. Né? Ouriço. Muito lindo. Essa que eu também não sei. Falso diamante. Essa aqui também eu não sei qual é. Várias que eu não sei, né? Porque pequenininhas. Essa aqui também. Opa. Ó, eu perdi outro caso. Essa aqui eu não sei. Também ela parece a orelhinha de gato. Ó, a orelhinha de gato. Não, a parente da... A porvinata rubi. Mas não é. Essa aqui eu achei lá também super linda. Não sei o nome. Olha como o vaso tá cheio. Né? Não sei o nome dessa planta. Quem sabe pode, se quiser, pode deixar ele pra mim nos comentários. Olha essa, gente. Sou apaixonada com essa planta. Ela parece um algodãozinho, né? Ó, linda. Até que essa aqui não tá muito branquinha não. Mas eu tenho uma ali que tá branquinha. Branquinha assim mesmo, ó. Bem branquinha. Esse daqui também eu não tinha. Eu tenho outras daquelas mais fininhas. Mas essa aqui, que é a grossinha, eu não tinha. É uma craçula, né? Carancolatas, comprei duas. Eu já tenho nessas aqui, é pra cliente. Aí, ó, que lindas estão. As carancolatas. Este também, comprei pra mim. Esse aqui é pra mim. Eu não tenho ele ainda. Ah, e o resto é mudinhas. É mudinhas mesmo. Olha, gente. Essa aqui que é a orelha de gato, né? Com unzinha. O resto aqui é tudo planta comum mesmo. Essa aqui também. Olha que lindinha. Essa aqui é a do Tocornex. Tocornex. Então, vamos lá, né? Eu vou revelar a ouro no meio de todas essas. Talvez a pessoa possa pensar, nossa, mas vamos suspensos pra poder mostrar uma planta. Mas quem conhece de planta, sabe que essa planta que eu vou mostrar agora. Quem conhece de planta, não, gente. Desculpa. Quem coleciona suculenta, sabe que essa planta que eu vou mostrar agora é uma planta de coleção. É uma planta cara, né? Não é uma planta que se acha fácil, assim, em pequenos... Pequenos garden, né? Flora, essas coisas. E com pessoas que estão começando a vender agora. Não acha. Acha com vendedores que já está aí há um tempo bom na praça, né? Que é essa, pessoal. Olha só isso. Olha pra isso, gente. Eu não imaginava que hoje eu iria ganhar uma planta dessa de brinde, né? Ó, uma planta cara. Quem faz coleção sabe que ela é a mais cara de todas essas que eu mostrei aqui. Ela é a mais cara, né, gente? E foi a que eu ganhei. Então, eu tô alegre, feliz, né? Por ter ganhado essa suculenta. E para finalizar, pessoal, eu quero fazer um agradecimento à irmã Silvana, que está sempre aí dando like nos vídeos, vendo, né? E deixando o seu comentário. Obrigada, irmã. Que Deus abençoe você e sua família. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva para ajudar o nosso canal a crescer. Obrigada.